Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo Galera, hoje a mana me chamou e está tendo uma promoção no shopping da minha cidade, na loja Pitaia Não é público, gente E aí, se vocês quiserem acompanhar comigo um pouquinho do meu dia também, venham comigo Meu Jesus do céu, eu falei que ia ter essa filha, eu não vou encarar Ei, eu sou blogueira, eu tenho que passar na frente e ver as novidades Tô de molecada, gente, olha isso Não, gente, eu falei pra minha irmã, não era dia de encarar Luciene, vem cá, vem cá Vem cá Tem uma bem Tem uma bem aqui embaixo Eu tô de raiva que ela não tá escondendo nada Poxa Muito brilho, é muito brilho X, que louco Essa aí é barra Será que serve? É, a partir de 40 reais Serve? Tô tentando me esconder, porque daqui eu não saio A fila pra trás e tem fila pra frente Mas daqui eu não saio Galera, aqui com a mana Hoje eu já ia entrar, vamos ver o que vai dar aqui na loja O sapato amurro, olha aí, eu peguei, olha aí, abri Ah, acalmou agora, olha aí, olha aí, amurro Não tem nem como escolher Olha aí minha caixa, caixa da Lu Nós estamos jogando, Cláudia Pessoal, o resultado das minhas comprinhas de ontem Tá, na pitaia Da promoção que teve, vocês lembram, né Essas bolinhas vermelhas Significa dizer que ela é 99,90 Só, gente, o estranho É que essa sandália prata Tinha uma outra bolinha aqui Que era outro valor Se eu não me engano era 79,90 E eu não vi Aí, gente, fazer o que, né Deixa pra lá Aí eu peguei essa prata Porque eu tinha feito, assim, umas doações de sapato Tentava ser nenhuma nova prata E essa daqui, gente Que eu acho Desculpa a unha, gente Que hoje eu vou pro salão Essa aqui, olha que fofinha Toda cheia de lacinho, ó E aqui é no tornozelo Olha que bonitinho Então é isso, gente Depois eu vou mostrar da minha irmã pra vocês Não comprei mais, gente Porque eu tinha muita papete Muitas sandálias coloridas Lilás, rosa choque Aí eu não quis Vermelha Eu tenho Então A gente também deve ser comedida, né, gente Também não abusar Não ser muito consumista Então Eu comprei o que eu tava precisando E o que eu gostei Olá, amores Hoje já é outro dia Um domingão E nós vamos fazer um almoço em família Aqui na casa da minha irmã Carla E do Gustavo O marido dela E vai ser um churrasquinho, assim Um parte da família, né, gente Não tem todo mundo Mas o dia promete E eu vou mostrar pra vocês Um visual fantástico Tá nubladinho Mas aquele solzinho Querendo sair Mas a atmosfera Tá maravilhosa E eu vou mostrar pra vocês Gente, ali uma visão Né, da avenida Agora, olha esse contraste, gente Que eu acho bonito A natureza Olha bem A natureza Gente, ao fundo O mar Olha que maravilha Uma parte meio urbana ali Aqui E a piscina Que já, já Nós vamos fazer um churrasquinho top Estamos aguardando o resto Da família, né A outra parte da família Mas olha só, gente Um mazão lá atrás Aqui uma área Que eu vou já mostrar pra vocês Topíssima Gente, esse contraste É maravilhoso Ó, tá nublado O solzinho querendo aparecer Mas eu amo esse contraste Sabe, assim De paisagismo, assim Urbano A natureza ao redor A praia lá O mar Olha que maravilha Os navios lá atrás E aqui, né Uma piscininha, gente Olha só Aqui Então já, já Mostro mais pra vocês Galera, eu vou sair daqui E pegar a minha mana Com minha mãe Fazendo o arroz Na cozinha É agora, galera Gente, o arroz vai sair quentinho daqui Minha mana Com minha mãe Olha só Galerinha Vou mostrar pra vocês Onde vai ser o nosso churrascão de hoje Descendo aqui as escadinhas Vou mostrar pra vocês aqui O outro lado Daqui a pouco Nós vamos cair aqui Gente Olha Vamos cair aqui Se preparem Tá querendo uma ameaça de chuva Gente Mas mesmo assim O dia tá lindo Galera lá Todo mundo já preparando As coisas O churrasquinho Eita, gente Olha que chuvinha gostosa agora Que maravilha Com sol ou não O dia está lindo Olha Olha as plantinhas Também agradece, gente A natureza Aqui tem muito vascaíno E flamenguista Flamenguista Vascaíno Grosso Flamenguista V Jon